Minha afinidade com música é desde muito cedo, desde muito pequeno. Eu já sintonizo com música e ouço e reproduzo. Enfim, manifestação, eu diria, multidimensional. É uma energia de infinitas nuances criativas, que inspiram almas com dons artísticos. E fazem com que essas almas criem uma infinidade de ritmos, de harmonias, de melodias, traduzindo as suas percepções e interpretações de suas emoções diante de suas experiências. Mesmo que algo seja realmente sentido e profundidade para reproduzir as energias mais elevadas que uma composição, uma interpretação, uma execução musical possa criar, possa atingir. Bom, eu sou Fred Kuhn, eu sou cantor, compositor, poeta e escritor. Em seguida, eu tenho uma demonstração de um trabalho que eu desenvolvo para eventos. Define tudo o que eu gosto de música, porque o que eu gosto é bastante amplo. Eu espero que vocês apreciem e muito obrigado pela oportunidade. Namastê, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.